Música Foram 12 anos de esperança, fé e luta pela vida. Dona Oscarina Monteiro sempre teve dias agitados de muitos afazeres. O tempo corrido e o desejo de se sentir útil eram as principais alegrias da aposentada de 62 anos. Mas um descuido fez com que tudo mudasse. Com um dos pulsos quebrados, ela tentou subir na mesa e apanhar uma sombrinha que estava sobre um armário. Quando eu subi, eu olhei e a sombrinha não estava em cima do armário. E o que eu fiz? Eu em vez de descer na cadeira, eu estava com o tamanquinho, eu pulei da mesa para baixo na cadeira. E o pé que ficou apoiado em cima da minha deslizou, foi quando eu caí cheio de pós. Logo após a queda, Dona Oscarina foi trazida imediatamente aqui para o pronto-socorro da 14 de março. Mesmo com muita dor na coluna, ela foi surpreendida com a informação de que não teria sofrido nada. Os médicos não haviam diagnosticado nenhum problema. Três meses sobre uma cama. Os exercícios de hidroginástica a ajudaram a recuperar os movimentos e aliviar as dores. Só que neste momento, um outro problema surgiu. Agora, no coração. Cardíaca. Ela teve de interromper o tratamento e o sofrimento voltou. Cardíaca, impertência, começou a me dar a crise de arritmia. Aí os professores disseram que não pode, porque eu tinha morrido várias pessoas na piscina de cardíaca, do coração. Aí ele não deixou mais eu fazer. A minha doutora não deu o laudo mais, porque o meu cara estava seríssimo também do coração. O marido sempre esteve ao lado, como um grande companheiro. Tinha que ir de cadeira de rodas, eu tinha que levar, eu tinha que levar ela no médico, de muleta. Era uma dificuldade. A gente sofria junto com ela, né? Vários exames até o diagnóstico. Seria preciso uma cirurgia. Pela gravidade do caso, começou então uma verdadeira peregrinação a médicos e hospitais. Cadeiras de rodas, muletas e coletes ortopédicos. Até que... Chegou a minha consulta com o doutor Douglas. Aí ele pede de novo um bocado de ressonância, pediu três ressonâncias, um raio-x e dois ressonâncias. Aí o que aconteceu? Quando veio o resultado, eu disse, olha, cirurgia. Eu entrei sete horas para a sala de cirurgia. Na manhã, quando eu fui sair, era umas quatro para cinco da tarde. Foram três cirurgias e alguns parafusos na coluna, mas a cura não vinha. Até que um dia, ela conta que recebeu uma visita enviada por Deus. Uma missionária, igreja evangélica, tomou na testa, aí começou a orar. Começou a fazer oração para Jesus me curar naquela hora. Aí ela disse, não se incomode que é o Senhor Jesus que está operando a sua esposa. Quando ela levantar daí, ela está sã. Ela não vai sentir mais dor nenhuma. Depois daquilo, Oscarina se sentiu totalmente curada e na volta ao médico, a confirmação. Ele disse, porque não tinha coisa, ele não viu mais nada ali, que pudesse levar a cirurgia. Ele disse, a senhora, não estou mais vendo nada aqui. O que tinha, que era uma cirurgia muito grave, que eu ia fazer, como ele falou, ele mesmo tinha dado já o diagnóstico, que ele não sabia se eu ia aguentar. Mas era uma tentativa que ele ia fazer. Isso foi o fruto de uma oração e a operar do Senhor Jesus que me curou dessa coluna. Com um milagre, dona Oscarina hoje voltou à rotina que tinha antes. Ela até se arrisca a subir na mesa. Ela diz que agora redescobriu o sentido da vida. Você vai ver, minha filha, as artes que eu já fiz aqui. Eu sou biscada, papainha limão. Eu faço tudo, passo pastina, nabo roupa e faço tudo. Não sinto para a glória do meu Senhor Jesus. Foi uma cura instantânea. Eu faço tudo, passo pastina, nabo roupa e 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 faço, passo pastina, nabo roupa e faço, passo pastina, nabo roupa e faço, passo pastina,